Ei moço, o que foi? O que você tá fazendo? Tô me preparando pra tirar essa espada da pedra. Mas o que você vai ganhar se você conseguir tirar? Eu viro um novo rei e ainda levo pra casa esse iPhone 14. Nossa, eu quero ver então você conseguir. Então fica vendo. Nossa, mas tá difícil. Moço, eu tô aqui faz tempo, você não consegue tirar. E olha que eu sou muito forte. Ei moço, eu posso tentar? Você. Olha o tamanho desse pãozão aqui. Você, com essa bisnaguinha aqui. Você nunca vai conseguir tirar. Pode tentar, vou ficar aqui só olhando e dando risada. Nunca vai conseguir, nunca. Nossa, ele conseguiu. Ei, por favor, você quer ser meu amigo? Ai galera, eu viro amigo dele sim ou não? Deixa os comentários.